Tudo bem, amigo? Ó, a gente vai fazer um videozinho simplesinho para ilustrar bem, né? A corda, a gente sempre utiliza o cabo jet, que é um cabo retinido sem alma, então ele flutua, isso daqui é muito importante. Então, por que eu quis dizer isso daí? Porque aqui na frente você tem uma boia, essa boia você vai amarrar essa parte aqui no barco ou no jet ski e a boia serve para, no recuo, ela não descer e ir para o hélice do motor, tá? Então você joga esse lado para cá. Aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar, juntar as duas partes do jet bob e fazer esse movimento aqui, você vai passar aqui, ó, fazer isso e puxa a corda até o final e ela vai estar amarrada, tá bom? Isso aqui vai até o final ali, vai puxando, vai puxando, vai puxando, amarra no seu jet bob e boas aventuras.